E aí Vamos lá O que que eu achei? Tudo derretendo Será que tá um morro alto pra mim? Mais ou menos Proporção E aí King bike Agora é bravo Vocês estão... O rancho alto é que eu subi no morro alto A proporção é essa Eu derretendo O rancho 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 Os carros Os carros